Paulo, dirigente sindical, Paulo, continuando o que nós estávamos falando, recentemente, ontem, sendo mais específico, ontem, dia 9, o ex-provedor aqui da Santa Casa, Geraldo Couto, emitiu uma nota oficial, relatando, dando as suas justificativas. O que você leu, o que você acha dessa nota oficial? Bom, eu acho que é um direito que todo cidadão tem de se defender, e tem que se defender mesmo, mas eu li, eu tive acesso a essa nota distribuída à imprensa, O que eu posso dizer, enquanto sindicato, enquanto presidente do sindicato, é que ela não diz nada, essa nota não diz nada. Primeiro que ele coloca que é de família, tradicional, que muito faz pela cidade, que gera emprego. Isso aí é uma obrigação de todo cidadão, principalmente se é empresário, isso é uma coisa natural do sistema nosso capitalista. Ninguém está sendo beneficiado por essa questão. Isso não justifica que a pessoa faça o que queira fazer, porque gera emprego na cidade, ou porque é de família tradicional. Senão, nós vamos virar um caos. Se todos os empresários, todas as famílias tradicionais da cidade, resolver, agir dessa forma, nós vamos virar uma baderna. Então, isso não justifica o horário nenhum. Outra questão que se coloca, e a gente pode observar, é que contábilmente falando, que ele coloca que para cada R$ 1,39 que a Santa Casa tem, ela deve um, quer dizer, ela está em uma situação confortável, porque a dívida é decorrente de empréstimos, de não sei mais o quê. Isso aí não justifica nada também, por quê? Porque os fornecedores estão atrasados, os prestadores de serviços estão atrasados, então o que tem que se pagar não está se pagando, então isso não justifica. Não adianta estar com o índice no papel positivo, se tudo está negativo. Não é isso? Concorda comigo? Então, outra questão é o seguinte, não se coloca na nota as atitudes tomadas que geram os passivos para a empresa, como as demissões arbitrárias, irregulares, que tem tanta multa já na justiça, os processos estão correndo, com vários pedidos de indenização, dois dos diretores que terão audiência dia 19, só aí giram em torno de R$ 80 mil para cada um de indenização, o médico que ele demitiu está sendo pedido aí, já definido pela justiça, embora não transitado em julgado ainda, mas mais de R$ 500 mil de indenização, isso é passível de penhora de aparelho na Santa Casa, né? Então, assim, existe uma ação do próprio Ministério Público do Trabalho, junto à justiça, que também pede uma indenização para cada um dos funcionários que ele demitiu, arbitrariamente e irregularmente, e os estagiários colocados aqui irregularmente. Então, tem uma série de irregularidades, fora um monte de empresas do próprio provedor, da família do provedor, de pessoas ligadas ao provedor, que estão aproveitando da Santa Casa. Essas empresas prestam serviço? Para a Santa Casa, né? Isso já colocado, inclusive, por entrevista do próprio provedor, né? Assumido por ele, que presta serviço. E, por incrível que pareça, pelo que a intervenção já apurou, as únicas empresas que estão em dia dentro da Santa Casa e que recebem em dia são as ligadas ao provedor. Então, isso é estranho, é antiético e imoral perante a realidade que se mostra.